O Júlia, aquele livro que você deixou aí com a Clarinha, eu já devolvi pra ela, tá? Do Oxo? É, do Oxo. Gostou? Leu tudo? Não, eu já conheço o Oxo já. Coisa antiga isso aí. Não, mas não precisa me devolver não, foi presente. Não, não, pode dar pra outra pessoa, pode passar pra frente, obrigado. Eu conheço, eu já li, ele é aquele rajinista lá da década de 70, que surgiu com aquelas meditações lá, o pessoal ficava pelado meditando, era homem com homem, então, não pode falar esse tipo de coisa aqui nessa mesa, porque as pessoas não recebem isso bem. O que é isso? E aquele tanto de homem pelado, mulher pelada, que dá um fedor danado. Não, não tem nada disso, não tem nada disso. Não porque eles não tomavam banho, não? Eu acho que esse negócio de, esse tipo de religião, eu acho que o povo não toma banho, não. É, aí tem uma confusão danada também, porque eu tô só maluco, né? Só maluco. Não, gente, mas nem nada disso, não. Eu tava até interessada em ler o livro, mas agora acho que... Mas é bom, é bom ler, é bom, é meditação, é autoconhecimento, liberdade, é muito gostoso. Quando você compra o livro, vem o kitzinho da roupinha laranja junto? Não, não, já deixou a roupinha laranja, já desistiu muito. Ela tá até mudada o cabelo dela, virou uma... Gostou? Uma bagunça da minha... É meu cabelo natural, qual que é o problema? Tá bonita. Você tá vendendo um artesanato na praia? Não. Olha... Gente, mas que ideia... Você tá com aquela cara que parou, veja o destoque a pé aí. Não, gente, para com isso. Olha, eu e eu e o destoque a pé. Se você quiser voltar para o destoque a pé, você me fala o que eu vou conseguir. Não, eu tenho uma ideia, por que não vai todo mundo junto comigo? Pra poder conhecer, gente. É uma experiência, é bom. Eu só vou se tiver um chá, aquele chá que o pessoal toma aqui. Ih, mas você tá confundindo as coisas. Que chá que é isso? Aquele lá da Santo Dime? Isso, isso, isso. Tem esse chá lá? Aquele artista que gosta desse negócio. Não, eu nem quero ver se você tem um chá, porque não tem nada de chá, não. Chá para você aproximar mais as entidades aí, essas coisas. Não, não. O que eu faço é meditação, não tem nada a ver com isso, não. Não? Não, tem nada a ver com isso. Não tem chá? Pra nada, não, gente. Mas que que faz lá? Porque pelo que eu li, é só maluquice, né? Não, você tá falando de negócio de sexo, gente. Vocês falam de sexo como se fosse um tabu. Hoje em dia não tem isso mais não, gente. É amor, é liberdade, é... Você tem que se conhecer, se libertar. Tem que dar pra frente, hein? Vocês estão precisando viver mais assim, sabe? Sem pudor com as coisas. Tá mudado, hein? Nossa. Eu tô feliz, eu tô bem. É um namorado novo que a Júlia arrumou. É um tchilelê. É. E aí a Júlia agora tá cheia de ideias novas, descobrindo o mundo. O cara fica fumando maconha o dia inteiro, né? Do lado das crianças, dois meninos pequenos. É, eu tô descobrindo um mundo que eu não sabia que existia. Nunca soube que existia. Podia deixar os meninos fora disso, né? Fumando maconha? Você tá fumando maconha agora? Não, é ele que fuma maconha. Meu Deus. Não, ela também fuma. Olha aí. Ela também fuma. Tá fumando agora. E o que que tem uma coisa igual a outra? Mas tem muita coisa. Você tá fumando maconha? Tem muita gente aqui nessa mesa que eu tenho certeza que já experimentou que já fumou. Você já fumou, Augusto? Eu sei que você já fumou. Júnior já fumou também. Ah, mas isso não é novidade, não. E que o Júnior é o parâmetro. E isso muda a pessoa de alguma forma? Estão falando dos meus filhos. O que que meus filhos têm a ver com isso? O que que os meus filhos têm a ver com isso? Estão convivendo com gente estranha dentro de casa, não é? Você levar um cara pra dentro de casa, assim... Você conhece? Conhece bem? Conheço. Conheço. Sabe da vida desse sujeito? Conheço. Pelo que eu sou, você conheceu o cara e com uma semana ele tava frequentando a nossa casa. Você não sabe de nada, João Paulo? Júlia, você sabe que eu só vim por sua causa. Por sua causa, por causa dos meninos. Pô, como assim? Como assim deixar as crianças como desconhecido? Ele não é desconhecido, João Paulo. Ele é meu namorado. Eu sei quem eu coloco dentro da minha casa. Você vai insistir nessa ideia de namorar um desconhecido? Desconhecido de quem, João Paulo? Desconhecido? Desconhecido das crianças. Desconhecido meu, sim. Eu preciso saber quem frequenta a minha casa? Preciso saber quem tá com os meus filhos? Não é a sua casa, mãe, João Paulo. Já deixou de ser sua casa quando você virou as costas e saiu dela. Você sabe o que você tá fazendo? Você tem noção do que você tá fazendo? Tem? O que você quer dizer com isso? O que eu tô fazendo? Ser feliz? Eu mal viro as costas e você põe um desconhecido dentro de casa com os meus filhos. Eu mal viro as costas. Quem saiu de casa foi você, João Paulo. Isso foi uma escolha sua. Eu posso ter errado? Já parou pra pensar nisso? Já parou pra pensar que eu podia perfeitamente não saber o que eu tava fazendo? Você queria o quê? Que eu ficasse sentada esperando você se arrepender e voltar pra casa? Não, que você, sei lá, tivesse tentado entender o momento que eu tava vivendo. Caramba, porra, você virou mãe, esqueceu de ser mulher. Pô, ter que dizer isso pra você é duro. Dormir no quarto das crianças. Deixar as crianças misturadas no meio, na nossa cama. Pô, como assim? E aí agora, de repente, a super mãe vira uma mulher que põe um desconhecido em casa com os filhos. Cadê a super mãe? Preocupada com os meninos, tanto com os meninos. Deixou de lado. Porra, cinco, seis anos assim. Você consegue perceber isso? Você consegue perceber que esse era um espaço de pai que você não preencheu e eu tive que preencher pra você? Você nunca me deu nada, João Paulo. Você não pensava nas crianças? Você não pensava em mim? Você sempre só pensou em você? Espaço de pai que você teve que preencher? Como assim? Você tem o seu lugar em casa, eu tenho o meu. Eu fiz o meu da melhor forma possível. Só que você simplesmente me anulou. Você nem me deu espaço pra cuidar das crianças direito. Tudo era você porque eu não sabia pegar, não sabia dar banho, não sabia dar comida. Como assim? Você tá me criticando por ser uma boa mãe, é isso? Não tô criticando. Por tentar ser uma boa mãe. Tô dizendo que não é só isso. Um casamento não é só isso. É o quê? É sexo? Lembrou disso agora? Com um namorado novo, é isso? É, sexo é bom. É, claro. É, é uma delícia. Claro. Chega a ser divino. Ah, certamente, né? Só que você nunca entendeu o meu lado. Que lado? O que tava acontecendo comigo. O que tava acontecendo com você? Você sabe a loucura de hormônio que é dentro de uma mulher quando ela se torna mãe? Você sabe? Um monte de dúvida que eu tava na minha vida, do meu corpo, se eu ia ser mãe. Não me venha com essa conversa. Se eu queria ser mãe. Não me venha com essa conversa de novo, de sagrado feminino, de ficar abraçando árvore. Não me venha com isso de novo. Eu não tô falando disso. O que que você tá falando? Eu tô falando de mim. Você consegue me enxergar? Você consegue me escutar uma vez na vida? E você consegue imaginar que você me jogou nos braços lá da moça? Consegue? Eu te joguei. É, você. Você. Cansada, dor de cabeça. Querendo dormir o tempo todo no quarto dos meninos. Você acha o que é? Você é mãe, João Paulo. Você é mãe? Você é mãe? Você vira mãe e deixa de ser mulher, é isso? Você tá achando o quê? Aí eu vou embora e você vira mulher de novo. Você já parou pra pensar nisso? Tá achando o quê, João Paulo? Que eu não tinha saudade de você, não? Eu tinha que adivinhar isso? Você acha que eu não queria sentir seu corpo no meu de novo, não? Dissesse isso? Tocasse? Ficasse acordado um pouquinho, pelo menos? Não é só sexo, João Paulo. Sabe o que eu queria? Sabe o que eu queria? Eu queria ser o beijo de manhã antes de você sair de casa. Eu queria que você saísse daquela maldita, daquela marmoraria mais cedo e me levasse pra passear. Me levasse no cinema. Há quanto tempo você não me levava no cinema? Não comprava uma pipoca pra mim na rua? Dá as contas pra pagar? Ficasse com as crianças. Lesse um livro pra elas à noite e me desse um tempo, um tempo pra mim. Pra eu me descobrir de novo, me sentir de novo, me sentir mulher. Eu só me sentia mãe, João Paulo. Você me dava espaço pra ficar com as crianças? O tempo todo ali, ó. Com as asas abertas, cobrindo os meninos. Eu queria ser a melhor mãe do mundo pros meus filhos. Eu não tive uma. Eu não sou perfeita. E aí você vai e me deixa de lado, assim como... Eu não sei ser a melhor mãe do mundo. Eu não sei ser a melhor mulher do mundo. Você só cobra. Você só cobra. Seus filhos estão lá. Por que você não vai ver os seus filhos? Por que você ficou um mês sem ver seus filhos? Quer ser pai? Quer ser o melhor pai? Quer participar? Quando seus filhos mais precisavam de você, você não tava lá. Seus filhos ficaram um mês na casa do Roberto e da Aline, na casa do seu irmão. Sabe por que você ficou tanto tempo sem ver os seus filhos? Porque você é covarde, João Paulo. Você é covarde. Eu queria que você... É por conta da sua covardia que você ficou esse tempo todo sem ver os seus filhos. Covardia. A mesma covardia que te vê sair daqui, dessa casa, da casa da sua mãe, do lado da sua mãe, no momento que ela mais precisava de você. Isso não te diz respeito. Você não sabe enfrentar problema. Você é fraco, João Paulo. Essa casa não te diz respeito. Só quero que você saiba que eu podia perfeitamente estar tentando fazer porque você sentisse falta de mim. Aí o que você faz? Se entrega para o primeiro maluco que você encontra? Um moleque. Nem trabalhar, o cara trabalha. E ainda põe ele dentro de casa, da minha casa. Da casa que eu construí. Você acha isso certo? Tá lindo assim. O cara fumando maconha o dia inteiro na casa que eu construí. Eu. Não fala besteira. Eu. Não fala besteira. Eu. Eu. Eu construí. Não fala besteira. Não fala besteira. As crianças adoram ele. Ele brinca com as crianças. Todos os livros que você não leu para as crianças, ele lê. Ele leva as crianças para passear. Tem que ver. Tem que ver o brilho nos olhos deles quando ele chega. Quando o Henrique chega em casa. E não é só os meninos, não. Ele é meu companheiro. Ele é meu amigo. Ele é meu amante. Sabe a minha comida? Você tanto reclamava? Aham. Ele come uma, duas, três vezes. Você lambuza todo e pede mais. Tá certo. Tá certo. Tá certo. Eu não fumo maconha dentro de casa com os meus filhos. Isso quando acontece. Isso é um momento meu com o Henrique. Isso não tem nada a ver com os meus filhos. Uma hora elas vão assistir isso. Não tem jeito de você ficar fumando escondido. Esse negócio não está certo, Júlia. Você vai me desculpar, mas... Não, não está. Tá, isso aí... Gente, não tem certo e errado. Tem escolhas. Cada um faz a sua escolha. Tem a lei, Júlia. Tem a lei. O que você está falando? Eu estou falando que você está fazendo coisas fora da lei. É ilegal, ué. Você está rindo de quê? É. A pessoa começa a fumar maconha, começa a rir de tudo também. Estranha. É, Júlia, isso é muito sério. Usar drogas é muito sério. Você precisa ver lá o pessoal, a compadre Osvaldo. Os meninos são péssimos. Está tudo destruído. A gente está fazendo um trabalho bem bacana. Por causa de maconha? Por causa de drogas. Maconha é droga. O que que... Ela faz um trabalho lá na igreja. É. O drogado, né? Você devia ir lá comigo para você ver como é que é. O que acontece com quem fica usando droga? Gente, eu não estou entendendo. Eu não estou entendendo onde vocês estão querendo chegar. Gente, eu acho que não tem nada a ver. O que ela está fazendo é uma coisa dela, é uma horária dela. Olha, o Augusto também já experimentou. Ele não virou nenhum tipo de drogado. Eu também já usei. Eu não uso crack, não uso nada do tipo. Sabe o que que parece? Parece que vocês estão questionando, me questionando como mãe. Eu quero saber onde que isso altera ou o que que muda no meu relacionamento com os meus filhos, na educação que eu dou para eles. Porque eu continuo a mesma mãe. Você pode perder a guarda dos seus filhos. Isso. Aqui o pai. Se o pai não concordar que você fuma maconha dentro de casa, ele pode ir lá a sua lábua. O pai não está fumando maconha dentro de casa, gente. Não interessa. Não interessa. Pera aí, pera aí. Vocês estão falando que eu vou perder. Eu estou dizendo para você, Júlia, que os filhos não são só seus. Eles são meus filhos também. Eles pertencem a essa casa também. E acho que essa ideia de liberdade, ela é muito boa desde que você não acerte a vida dos outros. E você tem noção do que isso pode representar para os meninos? Você devia pensar nisso. Eles estão falando de guarda. Você tiraria a guarda dos meus filhos de mim? Não sei. Talvez não. Mas eu acho que você devia pensar. Então quer dizer que se ele fizesse isso, se ele fizesse isso, vocês ficariam do lado dele? É isso que vocês estão falando? Não. Nós estão falando que o juiz pode dar a guarda para ele. Você tem que falar de liberdade. Liberdade tem que estar associada à responsabilidade. Vocês estão dando ideia para ele? É isso? De jeito. Não é ideia. Ele já sabe disso. É que pode acionar você. Não foi eu que dei ideia. Eu só acho que você está um pouco perdida. Só isso. Eu acho que você está um pouco perdida. Eu acho que você precisa repensar melhor. Você não sabe disso. Especialmente... Não sei. Especialmente, Júlia, porque você não é uma mulher sozinha no mundo. Não é bem assim. Você faz o que você quer e bem entende. Tem duas crianças que dependem de você. Eu sei disso. E educação não é o que a gente diz, é o que a gente faz. Eu não vou ficar discutindo isso aqui. Olha aqui, Júlia. Gente, eu tenho muita consideração com você. Todo mundo aqui tem. Você é da família, gosta da nossa mãe. Mas o João Paulo tem razão. Reflete no que ele falou agora. Pensa bem. Você é uma mulher com... Tudo bem que você está separada, mas você tem dois filhos para criar. Isso virou uma promiscuidade dentro de casa. Namorado novo, fumando maconha. Pelo amor de Deus. Você fuma dois maços de cigarro por dia, Roberto. Não tem nada a ver. Ah, não tem nada a ver. Os seus filhos ficam cheirando e respirando a nicotina do seu cigarro o dia inteiro. Ninguém aqui questiona nada. Questiona? Porque o cigarro é uma droga legalizada. Ah, só porque a lei diz que pode, aí você pode deixar os seus filhos conviverem com isso. Agora, se a lei diz que não pode, nem na presença dos meus filhos eu faço isso. Não, mas o cigarro não dá alucinação. Isso. O cigarro não dá alucinação. Maconha não dá alucinação também não, né? A gente pega leve. Você está vendo do ponto de vista, eu acho que muito jurídico. Não, não dá alucinação. Deixa a pessoa tranquila, relaxada. Gente, o que vocês estão falando com ela é um absurdo, vai? Ela é uma mãe ótima, ela traz os filhos aqui sempre. Ela nunca foi uma pessoa responsável. Vocês acham que dá água para o vinho e ela vai mudar e vai fazer isso? Deixa o seu filho e sua filha de agrotóxico, sabia? Que isso é tóxico, que isso pode matar? Ninguém questiona isso. Deixa eu te falar uma coisa. A maconha, todo mundo que é drogado aí com cocaína, com crack, começou pela maconha, gente. Começou com a maconha. Como é que vai falar que uma coisa não tem nada a ver com a outra? Vocês têm uma tendência de falar sobre coisas que vocês não conhecem. Olha, eu acho, vou te ser sincero, eu acho um absurdo você fazer isso na altura do campeonato, os seus filhos crescendo, daqui a pouco eles são adolescentes, e assistindo a mãe fumar maconha. Você não tem o que achar, Roberto. Você me desculpa. Me desculpa, mas você não tem o que achar nada. Tem sim, porque na hora que entra aqui dentro de casa e é mãe dos nossos sobrinhos, a gente tem tudo a ver com o que você faz ou deixa de fazer, Júlia. É, eu fico preocupada pelo jeito como você está defendendo a maconha. Eu estou defendendo maconha, Clarinha. Eu estou defendendo a minha liberdade, a minha vida, as minhas escolhas. Vocês conseguem entender isso? Vocês estão cheios de teoria, né? Você é alcoólatra, Roberto! Você bebeu, não bebeu? Pouco. Roberto, para mim, para mim não dá mais. O quê? São 15 anos, são 15 anos que você vive outra família, são 15 anos que você bebe por causa disso e... É a mesma ladainha, Aline, pelo amor de Deus. É a mesma ladainha, porque são 15 anos que é a mesma coisa que você faz. A mesma coisa o quê? Você está inventando. Eu estou inventando. Eu estou inventando toda vez que você chega meia-noite em casa, bêbado. Porque eu te coloco para dormir, porque eu te dou banho. Aí eu tenho que cuidar de três crianças. São três crianças que eu tenho. Eu não bebo todo dia, não. Eu bebo um pouquinho só, Aline. Você bebeu um pouquinho só. É. Você não consegue admitir o quanto você está bebendo, você não consegue admitir. É por isso que não dá. Mas qual que é o problema? Eu não posso beber um pouco, não. Você pode cuidar da sua família. Você pode cuidar dos seus filhos, você pode cuidar de mim. Você não entende que eu tenho um compromisso moral com meu pai? Não entende isso? Que dificuldade. Roberto, seu pai morreu. Seu pai morreu. Tá, e daí morreu, mas eu tenho um compromisso com ele. Ele morreu. Que compromisso de ficar assim? Olha como é que você está. Você bebeu um pouquinho. Não. Eu não quero mais isso para mim. Meu compromisso é de cuidar das coisas que ele deixou. Cuidar da família, cuidar das coisas. As que ele deixou, né? As que você fez, não. Seus filhos, não. Eu, não. Estou cuidando de você. Ah, tenho dó. Estou cuidando. Tenho dó. Eu não quero mais isso. O que eu estou fazendo de errado? O meu amor por você não aguenta isso. Não aguenta isso. Escuta o que eu estou te falando. Por favor. O que eu estou fazendo de errado? O que eu fiz? O que eu fiz agora? Só que eu cheguei um pouco tarde? Você está paranoica com isso? Repetindo essas coisas? A mesma coisa? A mesma coisa? Alguém já questionou, Aline, alguma vez? O fato dele chegar em casa bêbado? E os seus filhos presenciarem isso? Alguém aqui já teve coragem de falar alguma coisa? Daqui a pouco vai estar querendo plantar maconha nas terras de esfolhado. 11見 E o tráfico e a droga, né? Estão pegando muito pesado. Não, olha aqui, por falar na terra lá dos folhados, o Augusto, você conhece o senhor Olimpo, né? Vizinho nosso lá, faz divisa lá. Invadiram as terras deles semana passada sem terra. Invadiram as terras? Invadiram, tomaram conta de um pedaço da terra. E ele, o que ele fez? Não fez nada? Não tem jeito de fazer, o povo fez tudo armado. Ele não morava lá na fazenda dele, não? Não, moram, mas eles invadiram, pegaram um pedaço da terra. Pegaram ele lá? Como é que foi isso? Montaram a barraca lá e falaram que não vão sair, não. Entraram e ele não conseguiu tirar. Absurdo. Não consegue tirar, não. Que isso. Umas cem pessoas, olha, como é que foi que vai tirar? Colocaram a barraca, está dormindo lá na terra dele. E vou te falar mais, olha, para todo mundo. A próxima é a nossa terra. É isso, você acha que eles vão invadir a nossa terra? Eles estão vindo de lá para cá, descendo. Até hoje eu não entendo esse negócio de sem terra. Lá nos Estados Unidos não tem nada disso. Nada disso. Ó, daqui a pouco tem sem tudo aqui nesse país. O cara não tem uma coisa, ele não cria um movimento sem isso, sem aquilo, sem banco, sem teto, sem não sei o que. Ele é um país ambabúrdio. Ó, se fosse lá, o cara entrava na terra do outro lá e levava bala. É que tem que fazer isso aqui, ué. Pois é, mas aqui, qualquer coisa que faz aqui, não é assim que a coisa funciona, né? Se você tratar com bandido, você tem que ser duro. Bandido. Como assim bandido, cara? Bandido. Pode ser que a massa de manobra não seja, mas quem está comandando o grupinho lá é tudo bandido, comunista. Roberto, eu acho que você tinha que pensar melhor isso que você está falando, porque isso não condiz com a realidade, não. E aí, eu sei que você conversa, ô, Júnior, para com isso. Por um acaso, a fazenda que eles invadiram, ela estava produzindo alguma coisa? Ou o Folhados está produzindo alguma coisa? Eu não vou nem entrar nessa discussão se está produzindo, porque eles vão entrar lá e não vão produzir nada. É porque não interessa, não interessa. Eles não podem, para produzir ou não, entrar numa propriedade que não é deles. E tomar, é lá a força. Tudo bem, mas eu estou falando, eu estou discutindo o seguinte, ele está falando... Eu não tenho propriedade privada nesse país. Tudo bem, mas você está falando que é um bando de bandido. Você acha que eles são bandidos porque eles não gostam de trabalhar? Não gosta. Você acha que esse pessoal fica o que, a toa o dia inteiro? Que esse pessoal gosta de passar fome, de ter dificuldade? Eles são massa de manobra. É um grupeiro lá de comunista que inventou esse negócio, esse grupo aí. O governo financia e eles até destrói pesquisa aí de 15 anos, como é, dizer, lá no Rio Grande do Sul. Isso não é bem assim que funciona, você está sendo determinista. Isso é um absurdo, não pode entrar na nossa terra, não. É um absurdo isso. É, ué. Como que a gente vai deixar ela entrar na nossa terra? É uma terra que a gente tem desde os nossos antepassados aí. Desde os nossos avós, aquela terra é nossa. Tá, mas ele está produzindo, o folhado está produzindo alguma coisa? Não interessa se está produzindo. Tem alguma coisa lá, além de cabeça, duas cabeças de gado? Tem o que lá? Mas qual a diferença? Não interessa até. A diferença é que são pessoas que estão com fome, pessoas que não têm um lugar para trabalhar e eles querem um lugar para poder plantar, para poder colher. É assim que funciona. Não é um bando de bandido, não. Esse pessoal, eles têm que comer, eles precisam dar um lugar para os filhos deles. Pô, Júnior, essas ideias, pelo amor de Deus, para, para de estudar um pouco, vai trabalhar. Para com isso. Que ideia de jirico, vem falar bobagem aqui. Se eu quiser deixar a terra parada, eu deixo. Ó, Júnior, vem para cá. Vem para cá e cuida da nossa fazenda. Contrata, contrata eles para poder trabalhar lá. Eu sou a favor de ir lá e conversar, não de ficar chamando eles de bandidos, sim. Talvez eles possam estar produzindo lá. Podemos conversar. É só te matar, valeu conversar. Eu conheço essas pessoas, Roberto. São pessoas com as quais eu trabalho lá em São Paulo. É gente que eu tenho contato há muito tempo. É por isso que eu te falo, é um movimento legítimo. Essas pessoas não são massas de manobra. Não tem ninguém recebendo dinheiro para poder fazer isso, não. Para, 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 para. Ó, é assim. Tomara que você seja incendiário aos 20 e bombeiro aos 40, porque não tem condição de você ficar sem essas ideias até 50, 60 anos de idade. Pelo amor de Deus. Acreditar na história da Carol Schick, isso aí é uma coisa legítima. Vamos fazer o seguinte, Dom. Você quer que eu te prove o contrário? A gente vai pensar lá em folhadas. Então, a gente pega um pedaço que equivale ao que seria meu e a gente deixa eles trabalharem nesse pedaço. Brincadeira, né? Você está brincando. Não, eu estou falando muito sério com você. Eu posso te mostrar que eles são capazes de produzir, que eles são legítimos. Gente, ele entra num pedaço aqui, entra num pedaço. E qual que é o seu pedaço? Não tem nada de que ir. Não, eu estou te falando para a gente poder conversar. Isola um pedaço lá, que aí não corre o risco. Então... Eu não vou aceitar isso nunca, nunca. Aliás, você só traz ideia atrapalhada, atravessada aqui. Toda vez... Não tem nem que entrar em discussão, porque para isso acontecer, ele teria que vir para cá para fazer isso. Ele não vai vir. Não, eu nem quero que ele venha para cá. Ele entrega tudo. Entrega de mão beijada lá. Com certeza. Não é assim que as coisas funcionam. Nossa Senhora. Você está lendo demais. Está lendo demais. É o tal do Karl Marx. A barba dele parece com a do Karl Marx. Olha lá. Olha lá. Ele é maluco lá. Não trabalhava também. O Karl Marx não gostava de trabalhar, não. Casou com o filho de um cara rico. Ficava lá. E diz que ele bulinava até a empregada da casa dele. E ele que era o guru dele. A outra arrumou o osso, ele arrumou o Karl Marx. O osso. O osso é osso. Não. Não dá, não. Não dá, não. Ainda é melhor deixar eles trabalhar do que essa ideia de dar arma na mão de alguém e deixar isso aí virar uma confusão maior ainda? Já pensou uma lua de cabeça? Se um dos empregados lá de folhado mata uma dessas pessoas? É perigoso os empregados de folhado serem mortos, né? Porque eles estão tudo armados também. Com enxada. Ah, com enxada. Com facão. Para poder trabalhar a terra. Você acredita mesmo que eles estão querendo trabalhar? Eu estou te falando que eu já tive com eles, que não é assim que funciona. Invadem, tomam a terra e vendem a terra. É, mas não tem... Invade, tomam e vendem. Não tem arma, mas tem foice, tem enxada, que também funciona. Mas pera aí, você quer que os caras trabalham com o que também? Que cava tudo com a mão, planta com a mão agora? Você não é o cara lá dos Estados Unidos que é pura inovação? Que tem toda a tecnologia para tudo? Aí agora você fala que o pessoal daqui não pode ter uma enxada? Não, mas a enxada é para fazer a terra. É, mas é isso que eles têm. Sim, mas se eles entrarem... Eles não têm arma de fogo. Pois é, mas para entrar na fazenda, eles têm que usar alguma coisa para entrar. Se ele não tem arma de fogo, alguns têm arma de fogo, vai usar a enxada, vai usar a foice. Olha, isso aí é fechado. Eu não vou entregar terra, não vou negociar com bandidos. Você já negociou com bandidos? Não tem jeito não, não é? Vai chegar lá e falar, vocês vão produzir? Eles vão falar que vão. Então fica aqui. Nós vamos tomando tudo. Isso é igual ao câncer, aláster-se. Por isso que está vindo lá de cima, de cima, descendo. Então nós temos que pensar nisso também, como é que nós vamos defender essas terras lá. A Júlia podia falar um pouco, né, o que ela pensa sobre isso, porque ela me falou tanto que não podia abrir mão do patrimônio da família, que a terra é importante, que tem amor, que os meninos precisam lá das terras da família do velho Salomão. Então, Júlia, você concorda com o Júnior? Acha que tem que entregar a terra para sem terra? Não acho que resolve as coisas com violência mesmo, não. Vocês ficam falando aí de entregar a arma na mão das pessoas, de sair atirando em todo mundo. Vocês estão se escutando? Isso é violência gratuita. As coisas não se resolvem assim. As coisas se resolvem com discussão, com conversa. É o que a gente está tentando fazer aqui agora, né? Não estou entendendo, não estou entendendo. Agora sim, sim, eu defendo. Enfim, os bens da família. Isso é o futuro dos meus filhos, o futuro dos seus filhos. E quem vai lá conversar com esse povo? Você vai? Ele vai? Ele acabou de se procurar de fazer isso. Ele vai conversar o quê? Vai falar, não, vocês podem ficar aqui? Deixa ele ir tentar. Eu não admito que dê um pedacinho de terra para qualquer pessoa. Júlia, não adianta ele ir tentar conversar e depois ir embora. E deixar a administração disso na nossa mão. Não adianta. Não vai acontecer. Negativo. E conversar o quê? E se quiser brigar, pode brigar. Tem que ficar aqui para brigar. Porque aqui é dois que não vai deixar. Eu também não quero saber de vocês usando armas. Eu acho que não é legal. Não, mas você quer entregar as terras? Não, mas eu acho que o Júnior tem que ir armado lá para defender terras. Não, o Júnior não vai lá não, gente. O que é isso? Ele vai lá para negociar. Que negociação? Eu não vou dar procuração para ele negociar em meu nome. Violência gratuita a gente já tem aqui. Deu para perceber, né, Júlia? Não precisa ir até lá, não. Nossa, Júnior, você tem cada conversa indigesta. Nossa senhora, dá vontade de vomitar. É patrimônio. A gente tem que proteger. É o futuro da família. É que enfim. Enfim. Mas a gente tem que ser mais... A gente tem que saber conversar, Roberto. As coisas não se resolvem assim. Você acha que nós temos que ir lá conversar com esse povo? Sim. Você está maluca? Conversar o quê? Conversar o quê? Eles estavam querendo terra. Então conversar é para falar, então pode entrar e usar a terra? Eles vão chegar, não vão? Eles vão vir de qualquer forma. Eles vão invadir. Agora, nós não vamos deixar de mão beijada entregar a terra igual ele está querendo chegar lá. O que é que o seu pai? O pai dela é juiz. O que é que o seu pai pensa disso? Você já conversou com ele? Não, a gente vai achar alguma alternativa. Não, conversa com ele então. O amigo do João Paulo é advogado. Você tem que entender, Júlia, que talvez não seja tão na passimônia assim. Porque talvez eles não queiram isso. É isso que tem que ser entendido. Tá, mas o tiro vai sair da nossa parte? Não. Se eles atirarem na gente? Gente, mas eles não fazem isso. No sentido figurado. Não, é por isso que eu estou falando de conversar. Não adianta. Se já invadiram uma, se ele disse que já invadiram todos, o que ele acha que agora vai mudar quando chegarem folhados? Seu pai fez alguma coisa da outra fazenda? Chama invasão. Não é a fazenda da região? Não, porque eu não pedi, meu pai não tem a ver com isso. Mas seu pai trabalha para o povo ou seu pai trabalha para você quando você pede? Mas eu não pedi para lá. Não, mas eu estou te perguntando isso. Seu pai só trabalha quando você pede, então? Então seu pai é um juiz que ele só trabalha se você for lá e pedir. Papai, faz uma coisa para a fazenda do meu maneiro. Ela não vai fazer isso. Nós vamos fazer um pedido pelo advogado para ele apreciar. E de repente ele... É porque ele não entende o processo. Se a coisa funcionasse, o Ministério Público tinha resolvido isso. Você não entende como funciona o processo. Não é o meu pai que resolve as coisas na hora que ele quer. Entendeu? Ele pode dar alternativas, no nosso caso, de qual seria a melhor saída. Simples. Ô, João, você está cheio de teoria. Sabe, a teoria é deixar essas pessoas trabalharem. Sim, para você parar de chamar eles de bandido, de vagabundo. São bandido, de vagabundo. Para com isso. Para com isso. Para de estudar. Você está cheio de estudo na cabeça. O que eles vão fazer da vida, então, Roberto? Me fala. Eu não quero saber. Você tem emprego para eles? Não é problema meu. Você tem emprego para eles? Não é problema meu. É um problema seu. Você não está preocupado que eles vão invadir? Não é problema meu. Você não está chamando eles de vagabundos? Eu estou te falando que são pessoas que querem trabalhar e você também não tem uma solução. Você tem que deixar de ser estudante profissional e pensar mais na vida, no dia a dia da vida. Você fala que fulano precisa trabalhar, que fulano precisa trabalhar. Você fala muito em trabalhador. Eu não tenho trabalhador. Você já trabalhou? Eu trabalhei e ele trabalhou. Eu trabalho desde os sete anos aqui. Pago aluguel para o meu pai até hoje. A vida me ensinou. Agora você está cheio de livro, cheio de teoria na cabeça. Cagando regra, desculpa. Cagando regra. É insuportável isso. Isso não dá. Dá vontade de falar tudo que tem que falar para você de uma vez. Aproveitando. Vou até desabafar aqui de uma vez. Você sabe que ninguém nessa mesa pensa o contrário do que eu vou falar. Você chegou aqui e pai te deixou aqui, goela abaixo em cima da minha mãe. Chegou com você na mão e falou assim, ó, está aqui o meu filho. Cuida que o filho é meu. E nós que tivemos que lhe aguentar, minha mãe te tratou com o maior carinho, com a maior deferência e você vem, tudo que você fala aqui é besteira para destruir, destruir a família do seu e o nosso patrimônio. É, ué, ele está querendo destruir o patrimônio que foi criado aqui. Pensa bem. Você quer dar o patrimônio para os outros? Isso aqui que foi criado é igual ele falou. Quanto tempo demorou para a gente criar esse patrimônio aqui? Esse império, né? Na verdade é um império, né? Você é mesmo. Você é mesmo um cara muito trabalhador, viu, Roberto? Eu, inclusive, acho que você merecia férias. Férias, inclusive, maiores do que as férias que você tirou. Foi uma semana que você tirou para pensar, né? Foi na cadeia que você chegou nessa conclusão. Foi por que mesmo? Porque você trabalha muito e é pensão. Não foi, Aline? Isso não é da sua conta. Parece que vai chover. Eu vou fechar as janelas. Oi. Oi. Tá tudo bem? Tá, né? Fala. O que foi? Ah, não tem jeito, Aline. Não consigo entender até agora o que você fez, porque... Você mandou prender o Roberto. Por causa de pensão alimentícia? Eu não entendo, tá? O que? Faltando dinheiro para você? Os meninos não têm tudo que eles precisam? Foi por causa disso. Você tem noção do que aquela semana fez com ele? Eu tenho. É, eu acho que não tem, não. Tenho, sim. E foi para o bem dele, claro. Ele precisava disso. Você sabe. Você acabou com ele? Não. Eu resolvi muita coisa com isso. Ele teve tempo para pensar. Pensar o que ele estava fazendo com a vida dele. Por que ele estava bebendo tanto. Né? Sim. Preso junto com os marginais. Com o bandido. Roberto agora é bandido. Claro, ele não estava junto com os marginais, com o bandido. Estava na cadeia daqui. É, mas ninguém sabe disso. E para ele foi a mesma coisa. Eu entendo você ficar com raiva. Mas você tem que entender que ele precisava disso. Porque sem isso ele não estava dando conta. Entende? Não, não entendo. Eu acho que você passou dos limites. Você acha que eu passei dos limites? Ele não. Você não sabe o que é viver com uma pessoa que, durante todo o casamento, ela só deu valor à outra família. Que é a família dele também. Mas ele não consegue dar valor para as duas. Ele não consegue cuidar dos próprios filhos. Eu não estou falando que ele está certo. Eu concordo com você, mas... Foi preciso. Ele estava bebendo. Ele estava gastando muito dinheiro. Ele estava ficando com a saúde horrível. Ele precisava pensar, Clara. Pensar. Aqui na cadeia. Não foi tão ruim assim. Eu tive que fazer isso. Porque ele precisava entender quem era a família de verdade. Bem-vindo. Porque ele não já tem condições de cuidar da árabe. Então eu vou passar. Então eu vou passar desc some Bem, agora vamos deixar de um verso afiado e vamos entrar no assunto que interessa, né? A gente precisa resolver muitas questões aqui da família, muita coisa pendente que eu quero mudar a partir de agora, que muita coisa eu não estou tolerando mais, não estou aguentando. Então, eu vou começar a falar algumas coisas aqui, depois eu queria ouvir a opinião de todo mundo. Vou começar pelo João Paulo ali, porque você diz aí que você abriu mão de todos os bens aqui, que você não quer nada, mas de uma certa forma os seus filhos estão sendo beneficiados, né? Então, você fala pelos seus filhos, ou é a Júlia que vai falar, né? Então, é uma questão para se pensar, que eu queria depois ouvir a opinião de vocês. Você, Augusto, eu quero te dizer o seguinte, eu nunca engoli a sua ida para os Estados Unidos, não. Eu tenho muita mágoa, mas muita mágoa mesmo de você ter me deixado sozinho aqui. Achei que foi uma covardia da sua parte, você não devia ter feito isso. Isso modificou todo o panorama da família. Então, o Júnior aí já sabe mais ou menos o que eu acho dele, então, nós vamos ter que conversar muito bem essa questão de você ficar sendo um estudante profissional em São Paulo, não trabalhar, e eu ter que ficar todo mês mandando dinheiro para você. A Clarinha, apesar de ter feito coisas aí que do meu desagrado, que é arrumar um namorado casado, né? Ela, pelo menos, está aqui do meu lado, ajuda muito aqui, é um braço direito que eu tenho. E, aliás, essa questão também do Mariana aí, dela ter arrumado esse namorado aí, é muito dela ter ficado sozinha aqui. Claro. Que história é essa de você com o Mariana? Como assim que história é essa? É a história que eu fiquei sabendo, enquanto eu estava lá em São Paulo ainda. Isso, que virou fofoca nessa cidadezinha aqui. Você está saindo com o Mariana. Estou. Um cara casado. Um cara daqui de dentro de casa. Um cara com idade para ser seu pai. É isso? É isso? É isso? Sério que é isso? Que eu fiquei sabendo disso e isso é verdade? É, Júnior, mas eu não estou te entendendo. Você não está me entendendo? Ué, e agora eu tenho que te dar a satisfação da minha vida em tudo que eu faço? Deixo de fazer? Não, não, não. Mas quando você está fazendo isso, você está saindo com um homem casado, Clara. Tá. Não estou te entendendo. Como assim? Por que você está tão alterada, Júnior? Eu não estou te entendendo. Você tem noção, a posição que você está se colocando, você tem noção que você está fazendo a mesma coisa, que foi o maior erro, que aconteceu dentro dessa casa, dessa família, que foi o nosso pai trair a mãe de vocês. Você virou a outra, Clara. A outra. Você é amante. E daí? E daí? E daí? É, o que tem? Qual o problema? Meu Deus, por que você decidiu fazer isso com a sua vida? Júnior, eu faço da minha vida o que eu quiser. Ela é minha. Tá, mas onde que mudou? Onde que mudou os planos que você tinha? A vontade que você tinha de estudar, de fazer um curso, de sair daqui? Não, eu não tinha esses planos. Claro que tinha. Esses planos são seus. A gente falava. Júnior, esses são os seus planos, os seus sonhos. Você foi para São Paulo, você não está fazendo isso? Estudando, fazendo o que você quer? Então, deixa eu aqui. Deixa eu fazer o que eu quiser. Não estou te entendendo. Eu não peço satisfação da sua vida com quem você sai ou deixa de sair. Não fico te fazendo essas perguntas e nem questionando as suas escolhas. Se eu começar a sair com uma amiga da família, que tem marido e filhos, uma pessoa que frequenta essa casa, uma pessoa que todo mundo aqui conhece, você tem o direito de tirar satisfação comigo sim. Não, não tenho não. Tem, porque você está vivendo uma vida de vadiazinha nessa cidade. Como é que é? É, é isso que eu estou te falando. Você virou a putinha daqui, na boca de todo mundo. Não tem um estabelecimento da cidade que entra. Você está sendo um babaca, Júnior. Eu estou sendo um babaca? É, agora você está me chamando de vadia. Você toma essa atitude e eu sou um babaca? Sim, você é um babaca, um idiota. Muito fácil para você, né? Ficar aqui botando o dedo na minha cara. Pessoal, onde você enxerga, Júnior? Que saco! Isso é muito incoerente. É isso que funciona lá na sua igreja? Você vai lá, você reza, você conversa com o pastor. Você sabe se ele aprova, é isso? Olha aqui, incoerente é você, sabia? Você está sendo machista, idiota. Fica aí pregando um monte de coisa, mas aí para jogar na minha cara. Vem com... Como assim? Você está igualzinho, igualzinho, Roberto. Deixa eu cuidar da minha vida. Me deixa, me larga. Repensa isso, Clara. Pelo amor de Deus, vamos para São Paulo comigo. Não tenho vontade nem de pensar nisso. Tem tanta coisa lá. O que você faz aqui no salão, você pode aprender muito mais lá. Você pode ganhar mais dinheiro lá. Você pode se especializar. Eu não quero ir para São Paulo, não me interessa. Tem mais gente para você conhecer do que um... Para quê? Eu gosto daqui, gosto das pessoas que eu conheço, gosto dos meus amigos e pronto. Não quero ir para São Paulo, isso é seu sonho. Você que tem vontade de ir para São Paulo, foi para São Paulo. Que não seja para São Paulo, mas você vai ficar aqui... Para quê? Vivendo essa vida? É, vou ficar aqui. É isso, você está feliz então com o Mariana? É isso que você está falando. Feliz sendo a outra. É isso, você gosta então de ser amante. Nossa, que saco, que saco. Me larga, me deixa. Não aguento mais. Todo mundo tomando conta da minha vida. Me deixa, deixa eu fazer as minhas escolhas. Por quê? Você pode escolher tudo. Eu não. Eu tenho que fazer o que você quer. Pô. E daí? O que te interessa com quem eu durmo ou deixo de dormir? Não está certo, Clara. Isso não está certo. Não está certo. Você tinha que ter um pouco mais de dignidade. Tá? O que você está fazendo aqui é o que o Roberto fala. Não é a moral, não é prezar pelo nome da família. Você não defende tanto ele. Eu acho que isso não te interessa. Você foi embora e eu faço o que eu quero da minha vida. Não devo dar satisfação nenhuma. Isso é o que? Um troco, então? Não, não é troco, Júnior. Pelo amor de Deus. Olha só, você faz as suas escolhas e eu faço as minhas. Qual é a dificuldade em respeitar isso? E daí? Se eu errar, e daí? Eu que vou errar? Você entende que eu te vejo no lugar da minha mãe? Você sabe que eu sei o tanto que ela sofreu? Você acha o quê? Que você vai ter uma vida feliz com ele? Que você vai casar? Que você vai ter filhos com ele? Não posso, não posso. Qual é o problema? Isso não pode acontecer. Quando ele já te falou isso? Você está esperando isso? Porque ele não vai fazer isso não, cara. Eu não quero conversar com você, Júnior. Sério. Eu e a mãe não conseguimos aconselhar ela num momento adequado, né? Você não estava aqui, você não estava aqui, ninguém estava aqui. Então, ela ficou aí, ninguém teve cuidado com ela, né? Eu debito a vocês também essa mancha da família. De qualquer forma, ela está aqui do meu lado, sabe? E quanto a minha vida com a Aline, chegou a hora de eu recuperar a minha família, sabe? Eu negligenciei com ela, com os meus filhos e eu quero recompor todos os erros que eu cometi, porque eu tive a frente dessa família, a frente dessa casa até hoje e a gente tem que achar uma solução para que mude esse panorama, porque eu não aceito do jeito que está mais. Olha, Beto, eu entendo o que você falou, acho que é até importante você mudar a sua vida mesmo, né? Eu entendo até que você ficou magoado com a minha ida, mas depois que o nosso pai morreu e a Carminha estava casando, aí eu não aguentei. Fiquei muito feliz de você ter me ligado. Ai, falei que te avisava quando ele chegasse. Tinha jeito. Obrigada. Eu acho que vocês têm muito para conversar. Que surpresa, né, ser aqui. Fiquei sabendo que você chegou e eu vim te ver. Você é a última pessoa que eu achei que eu ia encontrar aqui. Saudade. Então, como que está lá nos Estados Unidos? Está bom. No início foi muito difícil, né, eu ralei muito lá. Mas agora eu já tenho um negócio, já consigo ter uma renda lá, consigo ter um pé de meia. Está legal. Não é bem isso que eu quis saber. Foi isso que eu perguntei. Você queria saber se eu casei. Eu sei que você casou, ó, dois filhos. Porque não é feliz no casamento. Por que é que você foi embora? Você sabe por que eu fui embora. É uma bobagem, mas... Sabe, eu... Acho que eu esperei até o último momento. Vou sentar na igreja e... Me salvar daquela bobagem que eu estava fazendo. Eu ia adivinhar que eu ia ser seu salvador? Que entrar na igreja, tirar de lá como um príncipe encantado. Era isso que você esperava de mim? Sabe, eu... Eu fiz muita bobagem na minha vida. Muita. Eu me arrependo delas. Mas também não tenho vergonha de dizer. Eu não tenho compromisso com o erro. Não tenho vergonha nenhuma de voltar atrás. E é por isso que eu estou aqui. Eu queria saber. Você ainda tem lugar pra mim na sua vida. Você é o homem da minha vida. Tem lugar... Pra gente. Eu resolvi mesmo ir. E... Mas ralei muito, sabe? Ralei muito lá. Fiquei dois anos lá fritando frango. Vendendo sanduíche. E... Depois de muito tempo eu melhorei a minha vida lá. E eu sempre mandei dinheiro pra cá. Nunca pedi nenhum centavo. Mas mandei dinheiro pra gente investir nos nossos negócios. Eu não te abandonei de lá. Eu tava lá. Eu tava lá. Mas eu tava junto com você. A gente sempre comunicou. Sei que... Que não foi a melhor solução pra nossa família. Mas eu não... Mas pra mim eu fui atrás do meu sonho, sabe? Eu não... Não tô bem lá. Em termos... Tenho uma família lá, mas... É difícil pra mim. Eu queria estar muito aqui. Mas... Mas... Tô bem em termos financeiros lá. Tô quase conseguindo o meu green card lá. Ô Augusto, olha aqui. Coloca a carminha no meio disso não. Você foi embora porque você quis. Você podia muito bem ter construído sua vida profissional aqui. Olha o tanto de coisa que o pai construiu, que deixou pra gente, pra gente explorar. E você foi embora. Eu ainda tô... É covardia. Acho que é covardia da sua parte. Você ainda fala que não tá bem lá, só financeiramente. Você podia estar aqui bem. Muito melhor do que lá. E vem falar esse negócio de sonho, sonho. Na vida, a gente faz o que é preciso fazer. É coisa de sonho, é coisa de adolescente. Eu quero o meu sonho, voltar pro meu sonho. Por favor. Sabe, Roberto, eu acho que tem hora que você devia parar pra pensar. E até mesmo pra se ouvir. Você queria que todo mundo aqui tivesse desistido do que decidiu fazer na vida pra poder fazer o que você queria que a gente tivesse feito na vida? Porque foi isso que você cobrou. Você falou que ele te abandonou em ir pros Estados Unidos. Era o braço direito meu. E que o João Paulo te abandonou porque foi embora sem falar nada. As pessoas tomam decisões. É assim que a vida funciona. Ninguém tinha que ficar aqui pra fazer o que você achava que a gente tinha que fazer. O que você fez da sua vida é uma questão sua. Se você não quis viver um sonho, não quis fazer alguma coisa diferente, é injusto você querer colocar essa culpa em mim porque eu tô em São Paulo, ou no Augusto porque ele tá nos Estados Unidos, ou mesmo o João Paulo que seguiu o rumo que quis da vida dele. Eu nem sei por que ele foi embora. Até hoje não tem uma explicação pra isso. Deixou tudo pra trás e foi embora. Isso importa? Claro. E pra você cobrar que ele devia estar aqui? Você sabe por que importa? Porque nós somos uma família. E você, pelo visto, como todo comunista, não dá valor à família. Vocês querem acabar com essa instituição. milenar. Por isso que você não se importa com isso. Você não tem sentimento de irmão que eu tenho por ele, por ele. E até por você. A minha preocupação com você não é só porque eu mando o dinheiro, não. Que eu queria que você aprendesse a trabalhar igual eu aprendi. Igual ele aprendeu. Você só fala do trabalho, que tem que arrumar trabalho pro coitadinho da esquina ali, mas você mesmo não pegou no duro. Mas tudo bem. Eu queria ouvir sua opinião. Quem vai responder por esses bens? Você? Sua mulher? Roberto, eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui. A Júlia insistiu muito que eu viesse. Eu quero ressaltar o que eu já disse antes e a Júlia já deve ter dito aqui. Eu não quero um centavo dessa família. Eu tenho as minhas razões. A Júlia disse que não abre mão, que é importante, eu entendo. Ela perdeu a mãe muito cedo e ela viu na mãe... Enfim, ela tem grande admiração pela mãe. O tempo todo que estava casada, ela sempre esteve aqui com os meninos. E eu entendo, eu entendo. Ela quer que os meninos façam parte dessa história. Ela entende que não é só o valor, não é só dinheiro. Ela entende que tem uma história, uma história dos avós, dos bisavós, e eu respeito. Então, já passei a minha procuração pra ela. Ela pode cuidar de tudo que é assunto meu aqui dessa casa. É ela quem responde por tudo e qualquer coisa que eu tenha direito aqui. Então, eu não quero participar dessa conversa de partilha. Eu não me sinto bem em conversar sobre isso. Sabe? Com a mãe viva, eu nem estou entendendo o rumo que essa prosa está tomando. É, na verdade, eu queria saber o que a dona Mercedes pensa disso. Porque eu não ouço a opinião dela. Eu ouço o que vocês falam. Eu ouço o que você fala. Eu estou falando por ela hoje. Ah, porque a dona Mercedes está lá agora, dopada de remédio naquela cama ali. Ô, Beto, eu voltei dos Estados Unidos correndo. Peguei um voo do jeito que dava pra pegar. Saí com medo lá, depois de não ter condição de voltar lá. Meus papéis não estão resolvidos lá, não. Por que aquela larinha falou que nossa mãe tinha morrido? Não precisava de falar isso. É, o doutor Geraldo falou que ela está mal. A doença já espalhou pelo corpo todo. E é questão de dias, de semanas aí. Estou toda tomada. Agora, eu não entendo porque ela está bem. Eu comecei com ela. Eu comecei com ela. Não dá pra acreditar que ela está desse jeito, que ela morreu. Repetiu todos os exames, mas está acusando essa deficiência. Não tem muito o que fazer. Só que ela controla toda a casa ainda. Manda tudo. Já me deu todas as orientações. Está lúcida. Mandou, pediu pra gente dar um jeito de trazer o João Paulo. Até o Júnior ela pediu pra trazer? Até o Júnior. Pra avisar, pra ele vir. O Júnior ela pediu pra trazer? Pediu, pediu. É um negócio espantoso, porque você conversou com ela, você viu, né? Conversei. Então, ela está lúcidazinha, está dando notícias de tudo que acontece aqui. Tudo. Estava feliz que eu cheguei. É, ué? Sorriu pra mim, me perguntou tudo. Como que você estava lá nos Estados Unidos, me perguntou lá da minha família, perguntou da minha esposa, dos meus filhos. Não, não te falei. Dá pra entender, não dá pra entender. Porra, mas a Clarinha podia ter falado de outro jeito, né? Eu não precisava ter falado desse jeito. Não. A mamãe morreu. Eu falei assim porque senão você não vinha. Ele agora está em outro mundo, tem outra família. Esqueceu da gente. Tá, mas o que ela quer, é isso que eu estou falando pra vocês. Ela quer a família de volta. É o que mais sente falta da família. E essa família está desfacelando. Porque eu sinto que o Augusto não volta mais pra cá. Não, ele não volta. Você tem que entender isso. Ele não volta, o João Paulo não volta. Mas eu queria que você repensasse isso. Júnior. Não é esse o caminho pra organizar as coisas. Mas o que a gente faz, então? Você está querendo que o Augusto largue a família dele lá? A mulher e os filhos lá? Porque ele não tem condições de trazê-los pra cá. Ele tem uma vida lá. Não, gente. O que o Roberto está falando é muito simples. Não se abandona a família desse jeito. A família dele, no momento, é a esposa e os filhos. Com um pouco de boa vontade, ele volta. Você não vira as costas pra sua esposa e pros seus filhos. É isso. Mas não é isso, gente. O que o Roberto está dizendo é que ele não pode assumir tudo sozinho mais. Não, não pode. Essa família faz... Tem outras pessoas que devem cuidar do nosso patrimônio, das nossas coisas. O Roberto pega tudo pra ele. Tudo ele tem que fazer. A gente precisa de ajuda. Sim, você mesma falou. Ele pega tudo pra ele. E a Júlia falou. Ele quer que o Augusto abandone a família dele pra ele poder cuidar da família dele aqui. Não faz o menor sentido. O Augusto abandonou a família dele. Quando o Augusto foi pros Estados Unidos, ele abandonou a família dele. Não abandonou só o Roberto, não. Ele foi viver o sonho dele. Já vem falar de sonho. Gente, ele não vai voltar. É muito simples. Você está pegando as coisas que não tem que pegar. Mas ele tem que falar que não vai voltar. Então eu dou um tempo pra você pensar. Você vai me falar assim, você vai voltar. Mas o João Paulo não vai voltar. É muito difícil pra mim voltar. O Júlio não vai estar aqui. Tem uma família lá. E você precisa largar de cuidar das coisas de todo mundo. Tá bom. Tá bom. Eu sei que eu tenho que largar. Mas como é que a gente faz? Gente, a gente divide as coisas. Divide. Patrimônio. Gente, mas não é assim não. Vou dividir patrimônio. Nós vamos dividir o quê aqui? Nós vamos dividir a casa? Nós vamos dividir o quê? Então volta. Dividir. Olha, dividir o quê? É muito mais do que um patrimônio que a gente tem, um bem material. É o que o nosso pai construiu pra gente. É o que a nossa avó construiu pra gente. É o que a nossa mãe construiu pra gente. Nós vamos dividir isso. Como é que divide o amor? Como é que divide o sangue? A história? Não é dividir sangue e amor. É dividir as coisas que dão trabalho pra ele. Então volte e cuide. Agora, você não quer voltar e tá propondo que mantém isso aqui? Você tá propondo que ele continue cuidando pra você. Correto ou tô errada? Eu ajudo ele de lá. Olha, embora eu tenha minhas diferenças com a Aline, eu tenho que concordar plenamente com ela. Eu acho que já passou da hora de dividir isso aqui. Vocês não têm tido tempo de cuidar da mãe de vocês direito nem pra poder contratar um cuidador. Gente, um cuidador? Sim, um cuidador. Um enfermeiro, uma pessoa instruída que sabe quais são os medicamentos que ela toma. Que sabe quais são as coisas certas pra poder fazer com ela. Vocês ficam se revezando aí. Você, Clarinha, Júlia. Você fala porque ela não é a sua mãe. Eu tô querendo o melhor pra ela e você ainda vem jogar isso na minha cara? Não, ela precisa de amor, não é de um cuidador, não. Ela precisa de carinho, precisa dos filhos perto dela. Sim, até por isso, pra ele poder ter tempo, talvez seja a melhor opção do que ficar correndo atrás de aluguel atrasado, ficar preocupando com fazenda sendo invadida. Então vende a fazenda, deixa outra pessoa se preocupar se ela vai ser invadida. Vende apartamento, deixa outra pessoa ter dor de cabeça com aluguel. Vai fazer alguma coisa. Você gosta da mercearia? Continua com a mercearia. Faz uma coisa só pra você. Dá atenção pra sua esposa, dá atenção pros seus filhos. As suas ideias são as mesmas. É tudo fundada no mesmo princípio. Você quer destruir a propriedade, vender tudo. Uma hora eu quero destruir a família. Eu sou o comunista, quero destruir a família. Mas eu tô falando pra você salvar a sua. Você entende como você tá sendo contraditório? Não tem nada disso, você tá confundindo tudo. Você tá confundindo. Eu não vou vender, não vou vender. Essa casa não se vende. Ah, o nosso umbigo tá enterrado aqui, o seu, o meu, o dele. Puxa vida. Agora você desfaz de uma casa como essa aqui que representa tudo pra nós? Vocês estão falando de partilha, parece que a dona Mercedes morreu. Mas ela vai morrer agora. Vocês estão enterrando ela antes da hora. Vocês estão matando ela aos poucos, desde que o seu Salomão morreu, há seis anos atrás. Se é um fardo muito grande, se tá muito pesado pra vocês, não tem problema. Eu pego ela, eu levo ela pra minha casa. Eu tenho certeza que o João Paulo vai me ajudar. O problema não é esse. Ele não vai me deixar sozinho. O problema não é esse. Ah, não. Nós estamos só conversando porque ela tá prestes a ir embora. O médico já falou. Mas ela não foi, hein? Ah, mas é questão de dias. A gente só tá aproveitando que tá todo mundo aqui pra resolver isso. Minha mãe não é um fardo, Júlia. Mas tá sendo um sacrifício muito grande, não tá? Não, não. Parece que sim. Não, não tá sendo um sacrifício. Parece que sim. É a responsabilidade em cima do Roberto. Isso é um sacrifício. Mas tem uma coisa que todo mundo tem que entender, que eu não vou repartir o meu... A nossa casa, tudo. Eu não vou deixar isso acontecer. Nessa casa ninguém mexe. É o que eu tô falando. Vocês estão falando como se ela já estivesse morta. Explica pra eles, por favor, já que você entende tanto do direito, que não é assim que funciona. Que quando alguém morre, as coisas são divididas legalmente. Não é você querer ou não querer, não. Quando, Júlia? Quando? A gente pode até dividir. Mas não se vende. Não é pra vender. Não dá pra vender pra outra pessoa. Isso não é uma escolha sua. Fora da família. Muito bom. Tantar. Se você for vender essa casa, eu vou morar aonde? Não vende a casa. Tudo bem. Vende as outras coisas. Não é ele que falou que tem um império? O império dividido dá pra todo mundo ficar feliz. Dá pro Marco voltar, fazer o que ele tem que fazer lá nos Estados Unidos, ser feliz com a família dele, tentar de novo. Ele não tá tentando brincar de lá. Ele não vai voltar. Ele não vai voltar pra cá. Eu tô falando pra ele ir. O Augusto não vai voltar porque ele é medroso. Fraco. Ele desistiu de uma mulher aqui e foi ter uma família com uma mulher que ele não ama. Tem filhos com ela lá. A gente mal vê os nossos sobrinhos. A gente não sabe o que acontece na vida dele. Ele é medroso. Ele é fraco. Ele não tem coragem de voltar aqui pra viver com os irmãos. Pra ver a mãe. É muito fraco. Não existe família. Vocês estão entendendo? Não existe família. Isso aqui foi pro buraco. Há muito tempo. Não. Não, não. Aline, não. Quer mais? Aqui uma criança na mesa. Uma criança cuidando de duas crianças. Você tem que fazer, Júlio, o que tem que fazer. Você não tem que brincar de fazer o que gosta. E ir caçar alucinógeno pra cuidar da sua vontade que você perdeu. E buscar isso aqui. E busca. Porque você vem pra cá e entra nesse inferno que é um buraco que você tá entrando, né? É um buraco isso aqui. E pra tentar reconquistar João Paulo. Deixa eu te falar uma coisa. Você tem um irmão lá. Você tem um irmão lá que você não tem contato. Tá querendo fazer isso aqui nessa família aqui. Você vai cair. Isso aqui não é lugar pra você. Você tem que crescer e virar mãe dos seus filhos. Fazer o que tem que ser feito. Você não tem nem o que dizer de você. João Paulo é uma pessoa que não existe. É uma pessoa que sumiu no mundo, não se sabe porquê, resolveu ir embora, não liga pros irmãos. Você matou, junto com seu pai, os seus irmãos. Você tem consciência disso? Você matou a mãe dos seus filhos. Você matou a sua mãe. A sua mãe. Que ainda está aqui. Você é um fantasma, João Paulo. Um fantasma pra essa família. Porque quando a gente encontra, ninguém nem o seu nome cita. Nem o seu nome cita. E aí vem um mimado, vem um mimado. Que sempre ganhou dinheiro. Sempre ganhou dinheiro. Os meninos tiveram que trabalhar. Tiveram que trabalhar pra comprar cocadinha. Cocadinha na mercearia do seu pai. Enquanto você ganhava 15 docinhos, tudo de graça. Tudo de graça. E aí na hora que você foi embora, pra virar estudante profissional, Você ganha o dinheiro pra alugar o apartamento. Você não trabalha. Eu entendo que você queira dar com facilidade as coisas pras pessoas que te pedem chorando. Porque você ganha as coisas assim, a realidade que você conhece. E aí você vira e fala assim, não, não preciso de dinheiro. Quero ver. Você não dura um mês. Júnior, você não dura um mês sem o dinheiro deles. Dele. É de todos, mas é ele que banca isso tudo, que organiza isso tudo. Que organiza isso tudo e que te manda o dinheiro. Não vive um mês. E Clara é muito mimadinha. Muito mimada. Clara, você é um problema porque você abastece esse comportamento machista, Clara. Você serve, você tira comida, você põe comida, você lava roupa, você varre casa, você cuida da mãe. E deixa eu te falar uma coisa. Você faz isso tudo porque quer. Porque você quer ser cuidada. Você quer ser cuidada, você devia tomar a sua vida na sua mão, as rédeas e namorar quem que você quisesse. Sem ter pessoa te enchendo o saco do que você tá fazendo ou deixando de fazer na sua vida. Você já tem idade suficiente pra fazer esse tipo de coisa. Aline. Você tá falando muita coisa, você tá falando da minha família. Não. Aline. A sua família não existe. A sua família não existe. Isso daqui não existe. Você quer que exista pra você ser cuidada de novo. Pra recuperar a sua família, você tá querendo destruir a minha. Essa família não existe. Não existe pra você, Aline. A minha ainda existe. Ainda existe. Porque você, Roberto, você é uma decepção. Uma decepção. Por quê, Aline? Porque quando você saiu, há uma semana da cadeia, que a gente resolveu voltar, você me trouxe pra essa reunião e a gente combinou que você ia dar um ponto final nisso. E você não consegue, porque você vive a sombra do seu pai. Você não quer parar de cuidar dessas pessoas. Só que você tem que entender que você tem filhos pra cuidar. Se você cuidasse de lá, de cá. Mas você não cuida. Você chega bêbado em casa todos os dias. Você chega meia-noite, uma hora da manhã, bêbado em casa todos os dias. Você não vê os seus filhos, você não conta história pros seus filhos, os seus filhos perguntam de você. Cadê o papai? Papai não vai chegar? Você gosta disso? Você acha... Você não vai resolver isso. Você não vai resolver isso. Eu vou resolver isso. Então resolve. Não. Eu já falei desde o início da reunião. Do jeito que tá, não vai ficar. Não, não vai. Porque eu não vou ser sombra sua e dessa família igual a dona Mercedes foi do marido a vida inteira. Igual você tá caminhando pra ser. Igual você tá querendo entrar. Você tá querendo entrar nisso aqui. Afundo. Aline, eu não vou deixar você destruir a minha família. Não existe família. Ah, é. Então eu não tenho que ir, irmãos. Roberto, Clara, Augusto, eu acho que eu... Que eu devo uma satisfação pra vocês. Até pro Júnior também. Mas muito especialmente em respeito a você, Roberto. Que dá pra perceber o... O drama que você tá vivendo. De fato, vivendo aí a sombra do pai. Eu não sou filho do pai de vocês. Isso é um segredo guardado da mãe. A mãe teve... Teve um grande amor. Uma das viagens longas do pai, com as mulheradas que ele arrumava fora daqui. E... Enfim... E logo que o Júnior veio pra casa, eu nunca entendi bem porque que... Porque que o Salomão trouxe o Júnior pequeno e... Como você mesmo disse, fez todo mundo engolir ele goela abaixo. E... O pai nunca me tratou bem. E eu não entendi porque a mãe aceitou tudo... Ser tratada como ela tava sendo tratada e do jeito que a coisa aconteceu. Foi na minha frente, foi na sua frente, você lembra? Eu botei ela na parede e... E ela acabou me contando que... Que o meu pai não morava aqui, que... Que o meu pai tinha sido o grande amor da vida dela. Um comerciante lá em Belo Horizonte me deu o endereço dele. E eu fui embora. E desde então eu decidi... Nunca mais voltar aqui. A Júnior me convenceu, disse que era muito importante. E eu... Tô com a cabeça meio perdida também porque... Eu sinto falta dos meus meninos, eu sinto falta dela. E ela me falou da doença da mãe. Mas a história é essa, sim. A mãe nunca amou o pai. Nunca. Nunca amou o pai de vocês. E o Júnior não é o único nessa casa que... Que talvez não tenha o direito de ser... Tão irmão de vocês. E de participar de tudo como... Como deve participar aqui. E é isso. Eu acho que eu te devo desculpas. Mas eu não podia dividir isso com você em respeito à mãe. Mas eu não imaginava também que... Que essa família fosse virar isso. O que é isso? Ninguém sabia disso? Não. Eu só queria um encontro. Um dia com a família reunida. Será que a gente não pode ser feliz nem por um dia? Um dia... Pai, ouvi esse disco toda noite? Tá todo arranhado aqui, ó. Daqui a pouco vai furar. Ele ouvia demais, né? Dava pra ouvir do nosso quarto. É. Ô, João Paulo, sabe por que eu fico encabulado, assim? Você ter guardado essa história pra todo tempo. Você devia ter... Devia ter falado isso antes. E depois você abandonou a sua mãe. A gente era tão juntos, você foi embora. O que aconteceu? Por que você tomou essa destúdia? Não dei conta. Não dei conta. A gente perdeu tanto tempo de convivência, porque você não vinha aqui, não sumiu, parecia que ficou chateado com a gente. não sei lá o que que passava. A gente que tomava conta disso. Nós três aqui, contávamos as coisas do pai. Vocês estavam preocupados demais com o trabalho, talvez não... não se deram conta de que... O pai nunca me tratou como filho dele. Nunca. Nunca. e depois que o Júnior veio, ficou pior. Quem fazia tudo de pior era eu. Quem não prestava pra nada era eu. Mas como é que a gente podia imaginar que era uma coisa dessa? Olha, pra mim não ia fazer diferença nenhuma. Pra mim também não. E aí a gente perdeu a oportunidade de estar os três aqui esse tempo todo. se ele podia talvez não ter ido para os Estados Unidos, se ele podia ter ficado aqui, ó. Quando o Salomão morreu, sabe, eu quase voltei. Eu pensei muito, eu queria ter voltado, mas eu não dei conta de encarar a mãe. o Zé Lino, meu pai de verdade, sabe? Eu queria que vocês conhecessem ele. O cara nem deu conta de casar com mais ninguém. Eu acho que ele vivia esperando a mãe, esperando a mãe, esperando a mãe. Tentou. Ele tentou umas duas vezes. Mas a mãe ali, ó, firme. Nem depois que o nosso pai morreu. Nem depois. É. E aí é difícil entender e... perdoar a mãe, sabe? Ela tem lá os motivos dela, mas... O que que ela fez isso com a vida dela? O que que ela fez isso com a gente, assim? Ah, mas... Ela era outra geração, ela não ia dar conta de fazer isso, mas não... Infeliz a vida inteira? A troco de quê? Eu acho que a troco da gente, né? É tudo pelos filhos, né? É tudo pelos filhos, né? O que ela fez, né? A troco de quê? O que ela fez, né? O que ela fez, né? É tudo pelos filhos... Amém. 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 Amém.